Ele já cantou por comida e já chegou a dormir no chão de uma rodoviária. Quando criança, ele raramente tinha o que comer dentro de sua casa. Seus pais faziam parte do coral da igreja. E desde cedo, ele criou uma grande paixão por cantar. Aos 9 anos, ele fugiu de casa para fazer parte de uma banda com seus irmãos. Mas não deu muito certo. Anos depois, ele foi para Brasília sozinho para tentar a vida como cantor. Mas não conseguiu nenhuma oportunidade para cantar em bares. Por isso, não tinha dinheiro para pagar um lugar para morar. Ele passou dias dormindo no chão de uma rodoviária e cantando por comida. Após o fracasso, ele voltou para a sociedade natal totalmente sem esperança. Já não sabia se conseguiria realizar seu sonho. Anos depois, ele recebeu um convite do seu primo para cantar em bares de Goiânia. Mesmo sem esperança, ele sabia que precisava tentar novamente. E após muita luta e anos dedicados à sua carreira, em 2011, sua música Balada se tornou um grande sucesso. E hoje, ele é conhecido como um dos grandes nomes do sertanejo. Demonstrando que é preciso persistir além de suas forças para realizar um sonho. Seu nome? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Gustavo Lima.